Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo de Immortals Fenyx Rising. Estamos aqui, depois de ter matado o derrotado, o Hércules. Grande batalha, grande luta, muito boa. E vamos de volta aqui, voltar para o Salão dos Deuses, ver o que a gente pode fazer lá. Vamos voltar lá, ver se a gente liberou mais alguma missão lá. Aqui não, ó. Tem nadinha. Posso aprimorar isso. Com 80, 500, posso aprimorar a flecha, o arco, na verdade. O que mais as flechas, posso aprimorar também. As poções não dão mais. 5 mil? Não tem um ali, só 115. É, eu preciso de mais ali, esfera, esfera lilás, né? Preciso de 220. Eu tenho uns 6 moedas ali. Não sei quantos eu preciso. De 5. Eu vou pegar essa aqui. Finalizador super golpe. Muito bem. O que eu posso fazer agora? Deixa eu falar com ele. O que vai querer, Fênix? Nossa, eu não tenho nada disso aqui, nem quero. Isso aqui é para comprar coisas. Tudo bem. O que eu tenho que fazer agora, na verdade? Tenho habilidades. Bençãos. Mapa. E aí? O que eu posso fazer? Acho que eu poderia fazer. Ir para o próximo, né? Que é para cá, ó. As garras da guerra. E tem o nome do amor. Começar a ir para outros lugares. E tem também... Os... Por exemplo, aqui, ó. Câmera inexplorada. Poderia muito bem ir para lá. Tem muitas câmeras aqui que eu não fiz. E eu poderia ter feito. Outra câmera por aqui? Não. Acho que eu vou fazer aquela ali. Pelo menos essa câmera aqui embaixo. Certo. Então, deixa eu marcar... Um baú épico aqui. E a câmera aqui embaixo. Fica para lá. Vamos embora. Lembrando que eu tenho que fazer 25 câmeras, né? Para liberar aqui um troféu. Completar 25 câmeras. Não sei se tem que fazer todas as câmeras. Se tem algum troféu com relação a isso. E tem a montagem a mandar ainda. Que eu estou protelando. Para ir até lá. Vou ver a localização direitinho. Muito bem. Cadê? Tome. Ai! Isso aqui vai morrer! Eita! Morreu! Caramba! Agora eu pego para finalizar! Você precisa de mim! Aqui do lado! Duas! Isso vai ficar um do lado da outra! Aí! Não foi! Acredito que precisa de mais uma! Caramba! Aqui! Aqui! Mas tinha madeira também! Podia colocar! Jogar! Jogar aqui! E... Foi! Foi! É o monoturno de abutre! A marcação está ali! Vamos lá! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Aqui! E vamos ver! Que câmera é essa! Arena da persistência! Se for de arena! Quer dizer! Deve ser de arena! Se tiver! Foi o que eu estou pensando! Exatamente! Eu tenho que fazer! Eu tenho que fazer aqui! Dez inimigos morrer! Aqui! Aqui! Cadê eles? Morrerem aqui! Sempre aqui! Sempre aqui! Vai demorar um pouquinho! Mas é o que tem que fazer! Tem que matar dez inimigos assim! Fazer eles se estreparem aqui! Vem! É um troféu perdível isso! Tem que fazer isso aí! Tem que morrer! Aí! Um já foi! E aí? Não! Inscreva. Melhor! Ah! A gente tem que morrer Tem que morrer assim Tem que ser 10 Tem que morrer 10 Eu que estou quase morrendo Na verdade Vem, você vai morrer Isso Ai Enchei a minha vida, né? Que bom Pronto Acho que já foram 5 Deixa eu ir pra cá agora Vou ter mais um Vou ter mais outro C10 Vamos até dar aqui o troféu Aí Esses aqui São os inimigos que eu Que eu preciso Aí Olha, sem as mãos Troféu conquistado Beleza É isso que eu precisava, então Agora sim Oh, caramba Pronto Era o troféu que eu estava precisando aqui Quer dizer Quer dizer Procurando Querendo conquistar Então já foi Troféu perdível, tá? É o único Acho que é o único troféu perdível aqui É esse Olhe sem as mãos Olha, tem um Tem um baú ali Vou atrás desse baú Pra ver se eu consigo pegá-lo Como é que eu vou conseguir? Não, 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 não Eu não queria isso Por que ele veio assim? Ai, carambola É Complicou Mas beleza Porque eu já Já peguei o que eu queria pegar aqui Na verdade Que era o Que era o O O que é que tem ali, cara? Eu acho que eu só posso abrir Se eu enfrentar esses dois aqui Vou tentar mais uma vez Eita, nóis Cara, é muito forte, véi Olha isso Não, não vai dar não Sou fraquinha ainda Pra esse aqui Estou fraquinho muito pra eles Na verdade Tinha que aumentar mais o meu dano Então eu só vou mesmo Passar derétil O meu objetivo aqui Eu já alcancei Que era pegar esse troféu aí E alcançar o final do Ali é um plus, né Pegar ali Todas as Todos os baús Concluir todas as câmeras Não sei Então tá aí Preciso de seis Nessa aí Não sei Se inscreva no canal. Se acalme. Vai morrer. Prontinho. E aqui já era, galera. Eu acho que... Já pegamos muita coisa aqui. Creio que a gente pode... Ir para... Ir para um outro lugarzinho, né? Ué, aqui não está... A fenda não está... Não está feita. É que eu tinha que fazer aquilo lá também. Enfim... O que é que a gente pode fazer? Aqui está com... Uma Áurea azul. Não sei o que é. Tem Ambrosias para eu pegar. Tem algumas. Vou pegar offline, ok? E o que é que eu tenho que fazer? É ir em busca do próximo... Vascula e região a partir da estátua de Atena. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir para cá. E aí a gente vai subindo. Acho que a próxima é aqui. Então vamos lá. Dá uma de Gaia. E eu vou colocar... Tem mais um aqui. Uma Câmara Inexplorada. E tem outra aqui. Então vou marcar aqui e vou lá. E eu preciso pegar... Pegar essa montaria, né? Como eu falei. Em busca das Ambrosias também. Vamos lá. Corre, querida. Vai lá para cima. Quem sabe a gente não encontra pelo caminho. Também montaria a Épica, né? Aqui tem um baú. Baús noturnos. Ah, tá. Só pode ir de... De noite. Pegar isso aí. Tem que pegar um baú noturno desse aí. Que nos dá também um troféu. Só que... Eles são um pouco difíceis. E eu não tenho nada ali para comer. Bosque de Cleus. Vamos ir para cá. Teia de Aracne. Então é aqui. Ah, é de lá para cá. Vou botar aqui. E tem outro? Ah, tem ali, ó. Dá para pôr aqui. Pronto. Deixa eu ver, hein? E agora? Eita, nós. Subir para lá, né? Eu acho que tem que ser para cá. Eu posso passar. Eu posso passar. Pula aqui. O que eu empurro. Não. Não sei se vai funcionar. Eu acho que não. Por aí, esse. Eu acho que não. Se tivesse quatro, talvez dava, né? Três dava já, ó. Três já dava. Ih, me lasquei. Ih, me lasquei. Como é que eu vou voltar agora? Como é que eu vou voltar agora? Tchau. Aí. Muito bem. E agora, José? Cara, daqui eu acho que não dá, não. E eu tô perdendo muito tempo também, né? Como é que eu vou fazer pra pular agora? Não dá. Eita, cara. Por que não dá pra escalar? Será que dá? Pra eu pular por cima? Talvez, né? Aí. Assim? Não. Ai, cacilda. Que bem, pessoal, eu voltei aqui, ó. Eu acho que dá pra pegar daqui. E jogar lá. Beleza. E o que que vai acontecer? Acima. Acima. Caramba, hein. Vou pegar essa pra cá. Sobe, querida. Deixa eu botar esta aqui. Olha pra onde foi. Pegar o baú daqui, né? Muito bem. Sabedoria dourada. Disparos na cabeça tem 36% de chances de atingir até três inimigos próximos com raio. Não uso muito arco, não. Tá de boa. Ah, e agora? Só jogar aqui. Botar de volta aí. Vamos embora. Ah, não. Ainda tem um. Eu preciso levar isso pra onde? Tá, deixa eu colocar ali. Tá, deixa eu colocar ali. Jogar ali, ó. Tudo bem até aqui, é? Tá, entendi. E tem que ser rápido. Lá por cima, né? Aqui. Foi? Foi. Agora, pegar os dois. E jogar também. E jogar também. Como assim, como assim, como assim, como assim? Ai, cara. Ai, esse aqui. Ai, esse aqui. Ai, esse aqui. E o outro também. Aí. É isso, não é isso? Bora lá. Pronto. Show, hein? Difícil. Pacas, mas... Foi de... Foi... Conseguimos, né? Não foi tão de boa, mas conseguimos. Beleza. Vamos ver essa... Esse boa da meia-noite, ver se a gente consegue. Deixei pressionado o Options. Aí. E agora, meus amigos, temos ali... Uh-huh. Ah... E aqui, meus amigos... É isso, nós. E isso? Ah... 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 O que é isso? Ai Ok Ai 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 Ok, vou ter só esses dois aqui Beleza Vamos morrer Tudo bem A gente vai nos render um troféu aqui, hein Troféu noturno, tesouro ao luar Troféu conquistado Maravilha Vamos continuar agora a nossa jornada Bosta de Cleus O que que nos falta agora? Vou botar aqui, querido Chega lá No nosso localzinho Vamos ver o que a gente vai encontrar Eu preciso de fruta Preciso de O Arquino Aqui Eu só vou entrar Aliás, não dá pra entrar não Vamos em frente, vamos em frente Um lugar bem Esquisito, né Tem osso aqui também Tem uma estátua grande Deusa da Sabedoria Acho que eu tenho Chegar Lá em cima É, acho que eu não vou conseguir Preciso subir mais Fênix Fênix descobriu uma porta misteriosa Mas ainda não sabia como abri-la Dê um chute divino Bum Mortais não conseguem Ó Zeus Ah, mortais são os piores mesmo Fênix ainda não conseguia abrir a porta misteriosa Tá, tem que dar um jeito aqui Pra descobrir o que fazer Temos Ah, esses aqui tem uma Isso aqui tem um Tipo uma Aurea branca aqui Eles são mais fortes do que eu Fica mais complicado, né Tem um escudo Maior Eita São bem mais fortes Parece que eles se batem, né Pronto Para subir Até chegar Ao ponto mais elevado Vamos ver se a gente consegue Muito bem Muito bem Ali As habilidades de Atena Inspiraram os gregos A criar belas roupas E tapeçarias Ela devia ter os inspirado A inventar o elevador Ok Ai Bora Dá pra ficar bem aqui Descansar Pelo escudo Dá Muito bem Muito bem Pelo Pelo ombrinho Pelo ombrinho Cabeça Acho que lá em cima Acho que lá em cima Lá em cima o ponto De verificação Muito bem Muito bem Ana Coruja tem uma ambrosia também Esta terra Era banhada pela sabedoria De a sabedoria de Atena Repleto de templos Dedicados a sua capacidade De julgamento Locais de mistérios antigos E perigos ocultos Bacana Qual é o preço do aluguel na região? Ai 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 Aí Ascensão concluída Deusa da sabedoria Fênix viu uma estrutura magnífica Os arquivos Um lugar para estudar As estratégias E os atos heróicos Do passado Aposto que é lá Que Atena está Ela tem a minha mente tática Sabia? E você ama Todos os seus filhos Igualmente É claro Ah Essa foi boa Beleza E agora o próximo É pra cá Eu não sei se aqui É uma boa O bom o mal E o mini E a mini Talvez eu vá pra cá Pra ver também Qual é o mais Condizente com o nosso O nosso O nosso Nosso level Né Pra cá Eu sei que está Um pouco pesado Não sei Vou dar uma voltinha Por aqui No próximo vídeo A gente vai pra cá Mas daqui Eu já vou também Fazer a As coisas aguçadas Aqui né Dessa forma aqui Quase Quase Por aqui Aí Cheio de coisas Cheio de coisas Certinho Vou fazer isso aqui Offline E no próximo vídeo A gente continua Deixa eu só pegar essa Ambrosia Bem aqui E aí Eu peço pra você Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho Eu volto no próximo episódio Até lá Falou Continua sempre comigo Tchau